olá pessoal tudo bem então hoje vamos fazer mais um vaso tá bom então antes de começar peço a vocês encarecidamente que se inscreva no canal se caso vocês não sejam inscritos ainda e compartilhe com os amigos de vocês também deixe o seu joinha é muito importante pra gente também tá bom então nesse momento aqui vamos precisar de arame todos os arame galvanizado eu cortei aqui a medida é de 12 metros tá bom juntei os dois certo e vou torcer todo esse arame aqui aí aqui ó nós temos um saco de areia tá bom aqui é areia aí coloquei aqui no saco e deixei já o formato de uma coxinha ó certo pra ser o nosso projeto ok aí vamos medir aqui mais ou menos como vai ficar vou dobrar de novo ó ó pra fazer o pescoço da nossa ave o pescoço e cabeça no caso ficar assim ó ó pessoal agora vou fazer a massa de modelar vocês podem estar usando o que vocês quiserem vou usar de cimento e areia certo aqui é um pote de de cimento peneirado certo vou colocar mais um de areia fina e peneirado aqui essa água aqui misturada com cola eu coloquei essa garrafa aqui coloquei é um pote de ó eu acho que foi 200 ml de cola tá bom aqueles copinhos de carne descartável o arame aos poucos a massa de modelar eu vou fazer tudo isso aqui e vou mostrar para vocês como ficou que a e o A . Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu fiz aqui toda essa base do vaso raso, mas vocês podem estar fazendo do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Então vamos agora colocar aqui, ó, o aranha, vamos colocar aqui. Deixar aqui assim. Chumbá com massa. Ó pessoal, eu coloquei aqui esse pedaço de isopor para segurar a cabeça e a garrafa aqui, tá bom? A gente vai esperar por 24 horas da sombra essa peça secar para a gente terminar a nossa modelagem, tá bom? Até amanhã. Ó pessoal, secou aqui, ó, certo? Aí vamos fazer o que? Agora tirar esse saco aqui de dentro que eu coloquei areia, como eu disse a vocês. Só na areia, ó. Aí eu vou tirar tudo isso aqui e volto para mostrar para vocês como ficou. Tchau. 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 Kurtz. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ó pessoal, já lixei, agora vamos pintar, tá bom? Ficou embaixo o furo. Então eu vou logo passar a demão branca. Ficou embaixo. 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 Ficou embaixo.